Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com a skinzinha da Ary. Olha a Home Guard, que beleza. Que coisinha bonita essa raposinha andando. Ih, virou humana. É, tá ok ainda. Prefiro a raposa. É o meu escute. Mas vamos lá. Com a Aryzinha. Dá uma olhada nas skills, ataques básicos, contra um. Lembrando que essa skin é lendária, já tem as falas do canal, vai ter as interações em breve. Hora do pique-pega! Hora do pique-pega? Que? Então ela tem vozes diferenciadas, falas diferenciadas, vamos dizer assim. O que nessa skill é gigantesco, olha isso. A hitbox deve ser meio zoada, hein. Bem legal. Soltar os três de uma vez. Charme. R. Charme. A animação do Charme é bem bonitinha também, véi. Essa skin é bem fofa, gente. 200 de ping, não dá pra fazer os negócios certinho. Bom, agora vamos dar uma olhada no recal. Contra o 1, contra o 2, contra o 3. Lembrando que essa skin vai ter missõezinhas pra você fazer uma interação. Tipo, namorar, se você ainda não tá sabendo. O campeão. É, vai ter isso, gente. Tem um vídeo sobre isso também. Cara, olha que coisa magnífica que é esse control-te 1, véi. Muito nice. Só ver o recalzinho aqui certinho, porque eu acho que lá é mais bonitinho de ver os control. Acho que ele é cal lindo, véi. Control 2. Ah, ela vira uma forma híbrida. Uma forma híbrida. Que legal, véi. Que legal, véi. Essa risadinha e a dança, né? Que já foi. Vamos ver o recal mais uma vez de pertinho. Mano, muito bonita. Essa raposa ficou muito legal. E vamos dar uma olhada na morte. Tchau, Ari. Saudades, cara. Ela sai rolando. Aí a gente pode reviver ela aqui. E encerrar o vídeo com esse bichinho curtindo aqui, ó. Correndo. Que coisa fofa. Então deixa o seu like. Se inscreve no canal. Dá uma olhada nos outros vídeos. Eu vou ficando por aqui. E essa foi a skin da Ari. Tchau, Ari.